Comigo aqui, comigo aqui, comigo aqui, comigo aqui, comigo aqui, 6h33 agora, 6h33, aqui é um pouquinho a reação da UAV, importante reunião agora, importante reunião agora, sobre assaltos a ônibus, Marcos Couto, 6h34, boa noite Marcos. 6h34, Jumar, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta Sergipe. É um dia bastante, bem tumultuado, referente a essa situação que vitimou o jovem David, cobrador de ônibus e a Prefeitura de Aracaju, juntamente com a SMTT e também as empresas de ônibus, através do Cetransp e da própria empresa Atalá, que está aqui, o Roberto Almeida, a doutora Giorlize e Nelson Filipe. Felipe, que é da SMTT. Inicialmente, vamos falar aqui com o dono da empresa Ataláia, o senhor Alberto Almeida. O que é que foi tratado especificamente nesta reunião e o que é a empresa e o Cetransp, já que o senhor também faz parte da presidência? Boa noite. Boa noite. Foram tratadas algumas ações que a polícia adotaria a partir daí, alguns formatos e alguns procedimentos que as empresas iriam e vão ajustar para dar mais agilidade à entrega das imagens. Se tratou sobre a utilização de câmaras num formato com busca de melhor atender à necessidade da polícia, no sentido de buscar a apreensão desse meliante com mais facilidade. A importância dessa reunião é que juntou-se todo o corpo envolvido, todos os envolvidos no processo e ali se tratou de todo o assunto. O importante é, a Secretaria de Ciência Pública vai promover algumas ações inovadoras, operacionais e táticas, que aí elas não trataram nem divulgaram, que vai melhorar a atuação junto às abordagens aos ônibus. Agora, sobre a propaganda no fundo, nos parabrisas traseiros do ônibus, já é lei do deputado estadual Garibaldi Mendonça. As empresas, qual vai ser a postura? Olha, o Cetransp entende que o Busdó não traz nenhum risco ou promove a facilidade do assalto. Porém, as empresas do Cetransp não têm nada contra no sentido de resistir à retirada, à modificação, desde que a gente consiga, através disso, gerar pontos positivos, ações positivas que melhorem e diminuem o índice de assalto. O Gilmar vai interagir conosco, mas vamos falar com a doutora Giorlise, que é a secretária. O que a Prefeitura de Aracaju vai fazer nesse contexto todo? Boa parte da população hoje não teve transporte coletivo, e aí o que a Prefeitura pode fazer e o que vai ser colocado agora a partir de já? Boa noite para a senhora. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Veja, desde ontem, desde o primeiro momento, a Prefeitura de Aracaju, através da SMTT, tem adotado todas as medidas para minimizar os transtornos causados à população. Obviamente, com todo o respeito à situação que houve, com todo o respeito aos rodoviários, a gente entende toda essa comoção. É um pai de família que teve sua vida ceifada. Agora, enquanto Prefeitura, nós temos que pensar o que fazer e no todo. E por isso que a SMTT, desde o primeiro momento, através do superintendente Nelson Felipe, adotou todas as medidas para tentar minimizar. Os nossos agentes estão na rua tentando dar um norte ao trânsito, a Guarda Municipal tentando auxiliar. Ontem mesmo, tinham agentes visitando todos os terminais, inclusive, levando as últimas pessoas que estavam nos terminais até as suas residências. Foram liberados o transporte através dos táxis e dos TES, dos transportes escolares. Enfim, a Prefeitura tem feito, tem adotado todas as medidas. Inclusive, ontem mesmo, mantivemos todo o contato com a Secretaria de Segurança Pública, falamos com o Dr. João Batista, que marcou uma reunião na manhã de hoje com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, com as empresas, com todos aqueles envolvidos e interessados. Essa reunião foi chamada pela Prefeitura de Aracaju através da SMTT, em contato nosso com o Dr. João Batista. Então, assim, primeiro agradecer, porque desde o primeiro momento a Segurança Pública se colocou disponível para estar junto nesse problema e tentar resolvê-lo. E dizer que, assim, a Prefeitura, a todo instante, assumiu a sua posição e fez o que era possível para minimizar os transtornos. Secretária, dá uma boa noite ao Nelson Felipe. Boa noite para o senhor, que Gilmar vai interagir conosco. Boa noite para o senhor, Superintendente. Boa noite, boa noite Gilmar, boa noite a todos que estão nos assistindo. Já fez alguma solicitação à Guarda Municipal para os terminais? Já, desde o início, desde ontem, que nós mantivemos contato com o Coronel Anilson, com a Secretaria de Arlize, para que reforçasse a segurança nos terminais, e não só nos terminais, mas também em todas as linhas que apresentam maior número de risco, maior estatística de assaltos, tudo isso foi providenciado. É verdade que todos estamos passando por um momento difícil, um momento que todos estamos consternados, mas não deixamos de agir em momento algum. Estamos trabalhando junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, como a Dra. Geroliz falou, hoje pela manhã tivemos uma reunião muito proveitosa, da qual saíram diversas possibilidades a serem cumpridas por todos nós, num conjunto, ações em conjunto, que certamente irão melhorar mais ainda a segurança dentro dos ônibus. Para interagir conosco, Gilmar, gostaria de conversar com os senhores. Gilmar, a interdisposição. Isso, pedindo compreensão a Geroliz e a Nelson Felipe, é apenas uma pergunta, exatamente ao senhor Alberto Almeida, que é presidente do CETRANSP, porque a gente vai colocar daqui a pouquinho a viúva aqui no programa, a viúva do cobrador. A pergunta é a seguinte, segundo rodoviários que me encaminharam via WhatsApp 99919 a mesma coisa, Vários deles me disseram hoje o seguinte, na empresa Atalaia, onde trabalhava o cobrador assassinado, a empresa só cobre, quando há assalto, a empresa só cobre 50 reais. Se o assalto for de mais de 50 reais, segundo os rodoviários, os rodoviários têm que pagar a diferença. Segundo eles também, me pedindo para não ter os homens revelados, No caso da empresa Modelo, se o assalto for de mais de 50 reais, o rodoviário leva falta e desconto do salário. Eu quero saber se é verdade. Gilmar, o que existe na empresa é uma regra de utilização dos cofres. O cobrador tem um cofre à disposição, que isso ajuda muito a inibir os assaltos, e ele tem a responsabilidade de conservar em poder dele apenas 50 reais. O restante ele põe no cofre. Não existe nenhuma regra de cobrar do cobrador, nada que ele não tenha, qualquer subitação. O que existe é a regra dos 50 reais. Ele precisa colocar 50 reais no cofre, deixar 50 reais na mão dele, e o restante sempre acomodar no cofre, para gerar, inclusive, segurança, para inibir os assaltos, porque quanto mais dinheiro ele tiver na mão, mais atrativo se torna, é para a segurança dele e dos usuários. Essa é uma rotina em todo o sistema, no sentido de buscar diminuir esse atrativo com o valor mais alto. E isso tem funcionado bem. Tanto é que os valores hoje, guardados por eles, dá suficientemente bem. No início eram 10 tarifas, que aí dava 31 reais, e nós alongamos um pouco mais para 50 reais. Funciona. Ele pega, qualquer diferença que tenha isso aí, ele bota no cofre, e aí acomoda, sem correr risco ele e os usuários. De minha parte, muito obrigado, viu, Marcos? Gilmar. Vou fazer duas perguntas ao senhor Alberto. Senhor Alberto, o senhor esteve ontem no IML, como Cetransp, como proprietário da empresa Talaia. Mas algumas pessoas estão se questionando. O que a empresa vai fazer, claro, não vai trazer a vida do rapaz, mas o que a empresa vai fazer referente à família desse rapaz que se foi, que era um trabalhador da empresa que o senhor coordena? A ida nossa lá, e acompanhamos até a saída do corpo, você estava junto conosco, foi no sentido de dar apoio ao trabalhador, quanto pessoa que colabora para a empresa, mas muito também como pessoa, pessoa que requer e tem um direito de respeito que não foi dado pelos marginais que mataram ele, por sua família e seus filhos, mulher, mãe, que estavam todos no local. A empresa está dando toda a assistência e nesse momento agora a preocupação maior é assistir a família, a mulher e principalmente o filhinho que participou dessa tragédia toda e deve sair dela com alguma necessidade de acompanhamento. Já colocamos a expulsão da família, um psicólogo que possa acompanhar a criança, que é quem merece hoje, nesse momento, a maior atenção. E a esposa, a mãe que estava lá também, você viu muita balada, isso não é um evento que passa despercebido por ninguém, muito menos para a família. Não é a lei natural da natureza, natural, claro, que a família enterre seu filho. A natureza diz que os mais velhos vão primeiro. E quando isso acontece, não tem problema maior que não seja, peso maior que não seja para a mãe. A esposa está sentindo, o filho está sentindo e a mãe também está sentindo muito. Você acompanhou como estão abalados todos os três. Muito obrigado, Sr. Alberto. A Dra. Geoliz, agradecer a atenção e contar com melhorias no transporte coletivo e em toda essa polêmica. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Marcos. E nós estamos intensificando as reuniões com a Secretaria de Segurança e a ideia é que todos juntos possamos encontrar a melhor forma para dar segurança à nossa sociedade. A nossa Filipe, superintendente da SMTT, também o nosso muito obrigado. Voltamos aos estúdios do Cidade Alerta Sergipe, com você, Gilmar.